E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um Moni Glitch pra pegar todos os carros de graça! Bora lá então pessoal, pra fazer esse Glitch eu vou entrar aqui no meu apartamento, você pode entrar em qualquer garagem, boate complexo, qualquer garagem. Eu vou fazer aqui numa garagem do Eclipse Tower, que é a primeira garagem que aparece aqui na minha listagem. Eu vou deixar o meu local de restauração dentro dessa garagem pro Glitch ficar mais rápido e mais fácil ainda. Eu tenho aqui vários carros gratuitos que eu vou substituir pelos carros que eu quero. Eu vou buscar esses carros lá no passado pessoal, fazendo o Glitch do passado. Você pode trazer de luxo, você pode trazer qualquer carro. Eu vou trazer uma coleção de carro mod de uma vez só. Eu tenho aqui oito posições que eu vou substituir pelos carros mod. Tenho sete carros gratuitos e um carro que eu não quero mais. Estou trocando o traje agora, pra salvar o meu local de restauração que eu coloquei aqui dentro. Em seguida, eu vou clicar pra entrar na seção de qualquer amigo meu ou membro da comunidade, que seja jogando online agora, ou até mesmo membros de qualquer comando. E assim que eu clicar pra entrar na seção desse amigo, eu vou subir nas nuvens e vai aparecer a palavra carregando no canto inferior direito da tela. Assim que essa palavra carregando aparecer, eu vou confirmar pra ir, você vai apertar o botão PS. Agora, botão PS e vou testar a conexão da internet. Em seguida, eu vou clicar pra entrar no GTA novamente. Aí a minha tela vai ficar carregando durante aproximadamente um minuto. Depois que passar esse tempo carregando, vai aparecer uma mensagem que o tempo expirou. Nessa mensagem, você não vai confirmar. Você vai apertar o botão PS novamente e vai clicar pra entrar na seção de qualquer amigo seu. Se você for do Xbox One, peça pra algum amigo seu te mandar um convite pra sala dele. Assim que eu chegar na nova seção, eu vou estar no passado. Você pode confirmar esse alerta. Ou seja, a minha garagem vai estar com a configuração antiga. Como eu já fui lá, já deixei essa garagem preparada com todos os carros, veículos mod que eu quero pegar. Se você quiser, você pode pegar veículos de outras garagens. Basta você trazer os veículos pra essa garagem, onde estão os carros gratuitos que você não quer mais. E aí você coloca em cima deles. Como os meus carros já estão aqui, todos os carros mods que eu quero, os veículos mods, incluindo essas motos. Exceto esses dois últimos aqui na posição 9 e 10, que eu não vou trocar de lugar. Isso porque eu já tenho esses veículos em uma outra garagem. Eu vou na bolinha azul e vou mudar todos os veículos de posição. 1 com 2, depois eu trocar 3 com 4, 5 com 6 e o 7 com 8. Vou trocar de posição. Só isso pessoal. Se você quiser fazer dinheiro infinito, coloque nessa garagem lá no passado de luxo, lá no presente. Carro gratuito, vem até o passado, troque todos de posição, leve o de luxo para o presente, venda no presente, coloque mais carro gratuito no presente, volte no passado e mude os carros de lugar de novo. Porque esses carros serão duplicados infinitamente pessoal. Já troquei todos os carros de posição até a posição número 8, porque 9 e 10 eu não quero mudar. Agora é só ir para o criador e do criador para uma sessão apenas por convite para desbugar e voltar para o presente. Olha que dica incrível para você ficar mais do que milionário agora no GTA. Então, bora lá para o criador. Pessoal, like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Cheguei no criador, eu vou apertar o botão Options. Vou em GTA Online, jogar GTA Online, uma sessão apenas por convite. Que moleza pessoal, você pode trazer qualquer veículo do passado que esteja em suas garagens para o presente. Se for para fazer dinheiro, pode trazer elege retropersonalizado, pode trazer o deluxo, qualquer veículo, porque eles vão ter valor de venda. Pode ser até carro super. Estou trazendo praticamente uma garagem com carros mod. Já estou chegando. Olha que demais pessoal. Por isso que eu digo Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Olha só. Está aí pessoal. Olha que demais. Só não troquei na posição 9 e 10. Então, estes carros permaneceram aqui. E os outros, todos os outros, foram substituídos. Todos os carros gratuitos foram substituídos pelos carros mod ou qualquer outro carro que você deseja. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Eu vou ficando por aqui. 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 E aí